E aí, pessoal, beleza? Mostrando para vocês a florada dessa Hora Pronobis. Hora Pronobis é uma trepadeira, que também é uma panque, ou seja, uma planta que serve como alimentação. Ela pode fazer saladas, sucos, e é muito usada na alimentação vegana. Hora Pronobis existe as flores em várias cores, que vão desse cremezinho com vermelho e laranja até a flor completamente alaranjada. Hora Pronobis florece uma vez por ano e a florada dura somente um dia, mas atrai muitas abelhas e insetos que produzem a polinização da própria Hora Pronobis e a polinização de outras plantas. E também abelhas que são melíferas. Hora Pronobis nasce facilmente por estaquia. Pega uma estaca desse tamanhozinho como essa aí, na interseção do caule, coloca no substrato vida do jardineiro amador, num lugar na sombra, mais bem iluminado e sem muito vento, que em pouco tempo ela enraiza facilmente. Hora Pronobis pode ser plantada tanto em canteiros como em vasos. E ela fica muito linda. Por ser uma trepadeira, ela precisa de uma estrutura para se alastrar. Pode ser uma cerca, pode ser um caramanchão, uma tela, pode ser um pergolado. Ela facilmente se alastra. Olhem só que espetáculo que está essa florada e quantos insetos nós encontramos aqui, como eu já referi. Para que a Hora Pronobis venha muito viçosa e saudável, é muito legal fazer adubações a cada 45 dias com o bocache milagroso e com o substrato fertilizante 6 em 1 do jardineiro amador, na dose de uma xícara de cada um, por pé. Sempre misture o bocache, o 6 em 1, com a terra, para que ocorra a fermentação. E essa fermentação, então, vai produzir os nutrientes necessários que a Hora Pronobis necessita para se alastrar, ficar saudável, verde e, na época certa, produzir essas floradas maravilhosas. Nós temos aqui no nosso canal no YouTube, alguns vídeos onde o Altamira ensina a fazer mudas de Hora Pronobis. Assistam! São vídeos muito bacanas e muito educativos. A Hora Pronobis, em algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, Minas Gerais, que tem até uma cidade com esse nome, tem um festival gastronômico com vários pratos compostos por essa planta, que é muito rica em proteínas. Dizem até que duas ou três folhinhas de Hora Pronobis valem o mesmo valor nutritivo, nutricional e energético de um bife. Por isso, ela também é conhecida como a carne dos pobres. Hoje, o Brasil tem várias espécies dessa maravilhosa planta que, a cada dia, de forma mais ampla, frequente e intensa, passa a ser usada na culinária brasileira, tendo também poderes medicinais reconhecidos. Se você gostou desse vídeo da Hora Pronobis, curta, deixe o seu comentário e compartilhe. E diga se aí na sua cidade tem plantas de Hora Pronobis. Para comprar os nossos produtos, o substrato Vida do Jardineiro Amador, o enraizador, o bocache milagroso do Jardineiro Amador, você pode acessar o nosso site www.jardineiroamador.com.br ou fazer as suas compras através do nosso WhatsApp 479-9652-0019. E se por acaso ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu, pessoal! Um abraço e sejam felizes!